Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Kaká, será que teria alguma chance do zagueiro ex-cruzeiro voltar para o futebol brasileiro em 2023? Lembrando que o cruzeiro já teve interesse no jogador, inclusive nesse ano de 2023, além disso tem atualizações do Nonoca, o Lucas Ventura indo jogar no futebol europeu, quero dar mais detalhes do atleta revelado na toca da raposa, além também dessa informação envolvendo algumas atualizações, no caso, envolvendo o Vinícius Araújo, jogador que surge muito bem no cruzeiro e que teve uma temporada passada, dois anos muito bons no futebol do Japão, será que teria uma chance dele voltar para o futebol brasileiro em 2023? Inclusive até teve o nome especulado naquele momento que a raposa buscava o centroavante para ser um reserva imediato, que acabou contratando aí, no caso, o Matheus da Boa. Só antes de começarmos a projeição aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a razão de vocês para chegarmos a essa meta de 37 mil inscritos e 300 aqui ainda nessa semana no YouTube, quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Vou deixar também nosso perfil lá no Instagram, tá aqui ó, Cruzeiro News 21, nas redes sociais, e também o meu perfil pessoal, caso você queira seguir, gustavo.crz, underline lá também. Antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, caso de apostas que está com boas cotações para os jogos aí, no caso, quero destacar desse final de semana, né? Além do jogo do Cruzeiro contra a equipe do Atlético, duelo às 10h30, no momento ainda não está disponível, porque eu estou gravando esse vídeo aqui pela manhã, mas, possivelmente na sexta e no sábado já é disponível as cotações do jogo do Cruzeiro 10h30 jogando no Independência. Tem outras partidas também do futebol europeu, igual, tem Barcelona jogando fora de casa contra o Girona, vitória do Barcelona pagando 1.57 a cada real apostado. Tem também Bayern de Munique e Frankfurt, uma vitória do Bayern em casa pagando 1.33, além também de Sevilla e Elche, uma vitória do Sevilla em casa às 2h30 da tarde, nesse sábado, pagando 1.53 também a cada real apostado. Então, para você começar aí na Sportpix, link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Bom, quero começar falando sobre o Lucas Ventura, que, assim, foi anunciado como um novo reforço da equipe do Portimonense lá de Portugal para a próxima temporada. contrato aí de um ano de duração do jogador que tem 24 anos de idade e tinha ficado livre no mercado após terminar, né, o seu contrato com o Cruzeiro em dezembro do ano passado. Então, o jogador aí que é revelado pela Autógrafo da Raposa, bom jogador, eu realmente não consigo entender por que ele não teve mais oportunidades, não recente, tipo assim, 2020, 2021, 2022, pelo Cruzeiro. Não, não é nesse caso. Foi lá em 2017, né, quando ele vem do time Sub-20, que estava jogando muito bem, e fez naquele ano pelo time principal nove partidas e uma assistência. Eu lembro que ele jogava a maioria dos jogos no Campeonato Brasileiro, quando o Mano Menezes estava priorizando, né, na Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi campeão. Então, o Lucas Ventura demonstrou um ótimo futebol ali, que ainda era chamado de Nonoca, né, aqui pelo Cruzeiro, e em 2018, ele joga uma partida e é emprestado para o esporte. Realmente não consigo entender, porque o Cruzeiro precisava de jogadores nessa função. Tudo bem, não acho que ele faria 35, 40 jogos no ano, porque seria reserva, né. Mas assim, e introduzindo aos poucos, tipo assim, 20 partidas, 25 jogos, e dali em diante, não conseguiu jogar com frequência no esporte. Quatro partidas no time principal, em 2018, pela equipe lá de Recife, e teve problemas de lesão, volta a jogar 2019 e 2020 pelo Boa Esporte, contando aí, no total, apenas 32 partidas pela equipe do interior de Minas, entre esses dois anos. Volta para o Cruzeiro em 2021 e tem algumas chances ali, no caso com o Moser, também com o Luxemburgo, foram 18 jogos e a Raposa renova o contrato dele por mais um ano. Começa a temporada passada, com o Pesolano, ele chega a jogar dois jogos no estadual, é aquela coisa, não foi ruim nesses dois jogos que ele fez. A questão é que o Cruzeiro, mais uma vez, já tinha boas opções no meio de campo e ele foi emprestado para o Havaí, onde jogou a reta final da Série A. Não foi o titular, não, foi o titular do time, no caso, foi um dos protagonistas da equipe que, apesar disso, não conseguiu evitar o rebaixamento, né, do Havaí. Ele fez 22 jogos, no caso, nessa reta final do ano, pela equipe de Florianópolis. Bons números que até o Havaí tinha interesse na continuidade dele, em definitivo, para o próximo ano na Série B, mas assinou aí com o Portimonense de Portugal, ótima notícia, né. Não sei ainda qual o percentual que segue ligado ao Cruzeiro, mas desejar sorte aí para o jogador, parece ser um cara aí realmente muito disciplinado. Todas as vezes que teve chance pelo Cruzeiro, na minha opinião, demonstrou ter um bom futebol. E se tivesse tido mais oportunidades lá em 2017, principalmente em 2018, se não fosse emprestado, acho que poderia ter sido uma das boas opções, né, que surgiu no Cruzeiro nesses últimos anos. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar com vocês agora também sobre o Kaká, e será que teria alguma chance do zagueiro voltar ao Cruzeiro? Só lembrando que essa informação aí pelo portal Setoristas do Cruzeiro, lá no dia 4 de abril, de que no caso o zagueiro tinha sido procurado pelo Atlético Paranaense, e que no caso o Cruzeiro poderia, né, ter uma especulação nesse sentido, de interesse também no atleta de 23 anos de idade. No caso, o Kaká que foi vendido na temporada de 2021, com valor próximo ali da casa dos 13 milhões de reais para a equipe do Tokushima Vortex, do Japão. No primeiro ano dele, foi o titular, dois gols em 29 jogos, apesar disso, foi rebaixado para a segunda divisão. Aí, já no início da temporada passada, de 22, tinha especulações de que o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro e o próprio Atlético Paranaense, mais uma vez, tinham interesse nesse empréstimo do jogador. Vários times no Brasil monitoraram a sua situação, mas a equipe do Japão manteve ele, mesmo estando na segunda divisão, e ele foi mais uma vez o protagonista da equipe no setor defensivo, 40 jogos, dois gols e uma assistência. E até por conta disso, ele tem contrato por mais duas temporadas por lá, e voltando à primeira divisão, eu vejo que a equipe do Tokushima só liberaria o Kaká, se fosse mediante uma compensação financeira próxima ou superior, né, no caso, ao que eles haviam pago para o Cruzeiro em 2021. E assim, será que o Cruzeiro deve buscar mais um reforço no mercado? Que é justamente sobre isso que eu quero falar, muito mais do que esse caso, o governo Kaká. Mas só para terminar, ele começa a ter chances pelo Cruzeiro em 2018, dois jogos, 2019 joga a reta final da Série A muito bem, 20 partidas e um gol em 2020 na Série B, 34 jogos, dois gols e uma assistência. No caso, o Cruzeiro que tinha conversas avançadas para contar com o Bruno Valdez. E por conta disso, e a não vinda do zagueiro paraguaio, eu imagino e espero que o Cruzeiro deva ir no mercado em busca de mais um jogador. Se você for analisar hoje o Cruzeiro pela estreia, jogando com dois zagueiros, aí sim parece que já está bom, né, de defensores. Por quê? Jogou o Eduardo Broc na esquerda e o Lucas Oliveira na direita. Tudo bem. Aí tem o Neres que pode fazer esse papel pela direita e também o Reinaldo pela esquerda. Fora ainda, por exemplo, o Luiz Felipe, que veio no ano passado, e ainda tem o Everton da base, fora o Pedrão ainda. Então tem boas opções se fosse para jogar com esse esquema de dois defensores. Mas será que o Pesolano vai jogar só nessa formação a temporada inteira? Eu acho que não, e eu acho que ele vai usar o Mineirão para fazer vários testes, tá? Não acho que ele vai ficar só nessa formação para os próximos jogos, não. Então, se você for pegar para dois defensores, até que está ok. Mas se o Cruzeiro for jogar com um trio de zaga, aí sim eu acho que ficaria um pouco complicado de imaginar. Eu vejo que hoje seria, por exemplo, Eduardo Broc, o Reinaldo e o Lucas Oliveira. Acho que falta um nome ainda de peso para esse setor. Se fosse o Bruno Valdez, acho que seria mais interessante. Tipo assim, Lucas Oliveira, Valdez e Broc, ou Reinaldo pela esquerda. Então tem essas opções. Quero que você deixe aqui embaixo também essa sua opinião nos comentários sobre esse setor defensivo. Que teve uma participação interessante no jogo contra o Patrocinense. Eu diria que aquele lance lá do Lucas Oliveira foi muito mais por erro também, eu diria, do gramado. Não estava muito boa condição. Do que provavelmente, nossa, o Lucas Oliveira ruim não dá conta de jogar seria. Ah, não. Discordo completamente sobre esse assunto. Mas acho que o Cruzeiro precisa de mais uma opção. Porque a temporada vai ser muito longa. Copa do Brasil, estadual gigante também pela frente. E mais 38 rodadas do campeonato. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre outro jogador revelado na base do Cruzeiro. E como que ele está em 2023. Eu estou fazendo esse quadro aqui para complementar o assunto. E até dar uma falada sobre alguns jogadores que surgiram muito bem pelo Cruzeiro. E a respeito do atacante Vinícius Araújo, de 29 anos de idade. Jogador que, no caso, surge pelo Cruzeiro como uma das principais joias. Nas temporadas lá de 2013 e 2014. No caso, foi importante. Teve um papel razoável, vai. Naquele brasileirão de 2014. Marca 3 gols e é vendido para o Valencia, lá da Espanha. Com valor próximo dos 16 milhões de reais. Pelo Valencia, ele chega a jogar apenas 4 jogos no time principal. Naquela temporada de 2013 e 2014. É emprestado também para a equipe do Stendhal-LG da Bélgica. Onde ele fez 16 partidas, 1 gol apenas em 2015. E assim, o Valencia, vendo que ele não foi bem no futebol europeu. Emprestou ele novamente para o Cruzeiro. E no caso, ele ficou no Cruzeiro 2014. Ou, 2015 até o início de 2016. Foram apenas 15 jogos e 3 gols marcados. Nesse período, foi emprestado novamente para o Sporting em 2016. Pelo Sporting de Recife, aqui do Brasil mesmo. Fez 5 gols em 33 jogos. Ele volta na temporada de 2017 para o futebol europeu. Onde joga 1 jogo pelo Valencia. Marca 1 gol e é emprestado para o Esca, da 2ª divisão. 22 jogos, 4 gols marcados. Em 2018, ele joga ainda 19 partidas e 1 gol pela equipe do Real Zaragoza, da 2ª divisão. E volta para o Brasil, para o Vasco, em 2018. Eu lembro que até trouxe vídeo no canal naquela época. 5 jogos apenas pelo Vasco. Em 2019, pelo Havaí. 15 partidas e 1 gol. Então, você vê que ele não estava vivendo uma boa fase realmente. Apesar desse retorno para o Brasil. E, tipo assim, não estava conseguindo jogar. Cada vez descendo mais ainda o nível, né? Não conseguindo jogar a 2ª divisão do futebol espanhol. Volta aqui para o Vasco, não vai bem. Vai para o Havaí, não vai bem também. E assim, ele se reencontra no futebol do Japão. Em 2020, por uma equipe chamada Montedio Yamagata. Ele fez, no total, 14 gols em 37 jogos. Essa equipe da 2ª divisão. E em 2021, também por essa equipe, ele fez 14 gols em 26 jogos. Na atual temporada, ele muda para outra equipe. No caso, o Machida Zélvia. Onde ele tem até aqui 33 partidas e apenas 2 gols marcados. Então, não conseguiu jogar com frequência nesse ano um pouco mais recente. Uma pena, porque eu vejo que é um bom jogador. Não sei se seria uma opção para o Cruzeiro. Acho que não, tá? Para ser um reserva do Gilberto. Caso não tivesse o Matheus Lavó. Eu não sei. Ele foi até especulado aqui no Cruzeiro. Vi alguma galera perguntando. Ah, e o Vinícius Araújo? Será que seria uma boa opção? Por conta desse passado recente. Mas que bom, né? No total, nos últimos 3 anos, o Vinícius Araújo tem 30 gols marcados no futebol do Japão. Jogador aí também revelado na base do Cruzeiro. E quero saber se você lembra dele aqui embaixo no espaço, nos comentários, né? Não conseguiu jogar com muita frequência aqui pelo Cruzeiro. Tanto por ter saído muito cedo, lá em 2014, por conta dessa venda para o Valencia da Espanha. Quanto nessa volta em 2015, com apenas 15 jogos, 3 gols marcados. Enfim, deixe aqui embaixo a sua opinião. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal. Afinal, você vai chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos. Primeira meta aqui para o ano de 2023. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também da SportPix.Club e outras sugestões aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!